Nós cobramos isso na conversa que tivemos pela manhã com o ministro Levi. É fundamental que o governo retome a iniciativa para sinalizar claramente com relação a uma saída, ou algumas saídas para o Brasil. Todo mundo está torcendo por isso. E aí eu tive a oportunidade de dizer para o presidente que eu considero incompatível a participação do presidente do Congresso Nacional nessas conversas para definição de participação do PMDB no governo. Eu acho que quanto mais isenção o presidente do Congresso tiver, melhor para que ele possa cumprir o seu papel, fazer a sua parte. O presidencialismo, a decisão de fazer reforma, de mudar o governo, de atrair partidos, de estabelecer uma agenda, é sempre uma decisão da presidente.